Conversa com o meu povo Otimismo Deus quer o bem de todos Fomos feitos a sua imagem e semelhança Com o precioso dom da liberdade Assim como o presente, o bem da comunhão Já que a humanidade pode experimentar o mesmo relacionamento Existente na vida da Santíssima Trindade Pai, Filho e Espírito Santo Quando o amor circula entre as pessoas Fomos todos feitos para a felicidade E para a plena realização Não fomos criados para a tristeza ou o pecado Ensina o livro da sabedoria Deus não fez a morte Nem se alegra com a perdição dos vivos Ele criou todas as coisas para existirem E as criaturas do orbe terrestre são saudáveis Nelas não há nenhum veneno mortal E não é o mundo dos mortos que reina sobre a terra Pois a justiça é imortal Mas os ímpios Chamam a morte com gestos e palavras Considerando-a amiga Perderam-se E fizeram aliança com ela De fato São dignos de pertencer ao seu partido O livro da vida Escrito por Deus com mente Coração E mãos de artista É a história do bem que o Senhor quer para todos E o livro da escritura A palavra de Deus que ilumina a existência humana É caminho de felicidade e realização Pois a lei do Senhor é perfeita Conforto para a alma O testemunho do Senhor é verdadeiro Torna sábios os pequenos As ordens do Senhor São justas Alegra o coração Os mandamentos do Senhor São retos Iluminam os olhos Todas as palavras da Bíblia São portadoras de vida E realizam as pessoas Quando Jesus conta as parábolas Palavras de Deus E palavras da vida Revela-se o Deus verdadeiro Que entende de humanidade E homem verdadeiro Com apurada sensibilidade Para as realidades e sentimentos humanos Casamento, plantas, sal, luz Dinheiro Terras Administração Herança Peixes Ovelhas e tantas outras realidades humanas Entram na lista dos assuntos de Jesus São luzes acesas Para entender a vida E para viver a palavra Uma das mais preciosas parábolas É a do semeador Inclusive explicada pelo próprio Senhor Dá para ver que os discípulos de Jesus E o ministério do Senhor Passaram por dificuldades No anúncio da boa nova Do reino de Deus A parábola é realista E positivamente provocadora Quando a boa semente é lançada em todos os terrenos existentes Chama a atenção O fato de que o semeador não desanima em seu trabalho Mas continua lançando a semente E o faz até o fim dos tempos Quando acontecerá a grande colheita Ele acredita na qualidade da boa semente Com a certeza De que os frutos virão A igreja Cabe a bonita tarefa De espalhar a boa semente Em todos os quadrantes da terra Sem se cansar Os confins da terra São os limites A serem alcançados Até a volta do Senhor Mais ainda Não há limites Pois as pessoas de todas as línguas e culturas Geração após geração Todas são destinatárias Do anúncio do reino de Deus Caiam pois Todas as barreiras A partir da certeza De que não temos um produto humano Ou ideias a serem oferecidas O que temos a oferecer É a vida de Deus trindade É suficiente Para um sadio otimismo Na evangelização Ora Perguntamos O que então dificulta O anúncio dos valores Do reino de Deus Por que tanta gente Recusa a boa nova Qual é a explicação Para o devassador Fenômeno do indiferentismo Como entender o fato De as pessoas preferirem O caminho do egoísmo e da maldade Se foram feitas Para o bem e não para o pecado Ainda que não tenhamos Uma explicação completa Para tais fatos É bom saber que Jesus alertou Com a sabedoria que sobeja em suas afirmações Que a todo aquele Que a todo aquele que ouve a palavra do reino E não a compreende Vem o maligno E rouba O que foi semeado em seu coração Misteriosamente sim Mas convivemos com a realidade A realidade da tentação E ela tem nome Só que o outro polo O da liberdade É decisivo A escritura nos ensina Que Deus é fiel E não permite Que sejamos provados Acima de nossas forças Pelo contrário Junto com a aprovação Ele providencia o bom êxito Para que possamos suportá-la É ensinamento da primeira carta aos corintios No capítulo 10 Versículo 13 Infelizmente Podemos cair por falta de vigilância Relaxamento Insensibilidade Cegueira moral E daí por diante Outra causa Pode ser a falta de ardor No anúncio do evangelho Vale então a provocação Aos agentes da evangelização Afim de que amadureçam Outras respostas A esta pergunta Tão desafiadora Apenas para avançar um pouco mais Na árdua e gratificante tarefa Do anúncio do evangelho É possível Crescer Na descoberta do bem existente Em todas as pessoas E ambientes Ainda que exista muita maldade Também para identificar O que está errado E onde é possível consertar É sinal de inteligência E de fidelidade Às inspirações Do Espírito Santo Identificar as sementes Do verbo de Deus Presentes ao nosso redor E continuar a plantar O bem Pois o remédio É a própria Boa semente Depois Se o que nos assusta É a beira do caminho Onde as sementes Se dispersam Vale parar um pouco Com atenção Aqueles que caíram E se deixaram envolver Pela tentação Pois pode ter chegado Pois pode ter chegado A hora de Deus Para essas pessoas Evangelização Corpo a corpo Porta a porta Presença amiga Misericórdia Misericórdia Terreno pedregoso Superficialidade Pouca raiz É outro tipo de terreno Isso exige tempo Com toda paciência E com a preocupação De ensinar Preocupações do mundo E ilusão das riquezas É a palavra do semeador Situações tão comuns Que podem levar A descartar Os que tem Em abundância De carteiras Ou cofres Cheios ou vazios Insistir Suscitar Suscitar a partilha Enfrentar os espinhos Pois atrás deles Podem existir rosas Como sempre acontece A cada tempo Florescem também Os frutos De cem Sessenta E trinta por um Da boa semente Estes frutos Alimentam O otimismo Incorrigível De quem Anuncia O evangelho Pois a palavra Produz Sempre Os seus efeitos Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Na conversa Com o meu povo Conversa Com o meu povo Querido irmão Querida irmã Nós tratamos Dos assuntos Que dizem respeito A nossa vida cristã E também A nossa presença E o nosso relacionamento Com todas as realidades Do nosso tempo Existe uma pergunta Que me foi feita De forma diferente Por várias pessoas Durante Esses dias Da copa do mundo Que está para Se encerrar amanhã Com todo O sofrimento Vivido pelo povo Brasileiro Pela desclassificação Do nosso país Aquela altura É claro Quando chega O momento Das quartas De final Aquela Comoção Geral Que tomou conta De nosso país De nós todos E aí As pessoas Nos perguntam Como devemos Trabalhar Essas realidades Em nós Há poucas semanas Eu escrevi Um artigo Que saiu Em nosso jornal Voz de Nazaré E também Nos jornais Principais Da nossa cidade E o título Era Pão e circo Eu me referi A um fenômeno Que acontece E desde o tempo Dos romanos Quando essa expressão Foi cunhada As coisas Aconteciam Sempre assim Basta dar Muita diversão Para o povo E alimento E as pessoas Ficam quietas E não se incomodam Com muitas outras coisas Com delicadeza Mas estávamos Em pleno processo Em pleno andamento Da Copa do Mundo Mas eu senti Que tinha que oferecer Uma reflexão Nós sabemos Querido irmão Querida irmã Que é importante A prática do esporte Sabemos também Todas as coisas Boas ou menos Boas ou ruins Que acompanham Também Especialmente Quando o esporte Se torna Uma grande Fonte de riqueza E negócios E infelizmente Como temos percebido As notícias Durante esses dias Também ambiente E riscos De corrupção De tantas dificuldades A um princípio Antigo Que a igreja Sempre Deu muito valor Uma mente Sadia Num corpo Sadio Num corpo São A prática Do esporte É fundamental E educativa E formativa Todos se lembram Quando eu Trouxe aqui A mensagem Que o Papa Francisco enviou Por ocasião Da Copa do Mundo Na qual Ele insistia Em algumas coisas Importantes Que nós aprendemos Com o esporte A necessidade De treinar O fair play Aquela visão De conjunto Depois A confraternização Entre as pessoas Que o esporte Pode providenciar E pode propiciar Para as pessoas O esporte É um grande dom Os exercícios físicos O contato Entre as pessoas Entre as nações Entre os grupos As gerações Tudo isso É muito importante Mas nem o esporte Nem qualquer outra coisa Podem se tornar Como que Um verdadeiro ídolo Que estraga A vida das pessoas O nosso país Não acabou Por não ter chegado A final da Copa do Mundo Amanhã São dois outros países Que devem disputar Esta final A nossa vida Continua Nós continuamos A nossa luta O nosso empenho Para fazer o bem Para praticar a justiça Para viver a nossa fé Para testemunhar Aquilo que acreditamos Tudo isso continua A vida não parou Também para os atletas A vida não terminou Não é que Não é que Estivesse escrito Em algum lugar Que obrigatoriamente O país sede Da Copa do Mundo Deveria ser o campeão É claro Todos nós gostaríamos Que fosse Todos nós torcemos Eu também São coisas muito importantes Mas precisamos Aprender na vida Aquilo que a gente Chama de uma escala De valores O que vale mais Aquilo que é intermediário Aquilo que vale menos Todas essas coisas Podem ter a sua importância Mas elas não podem ser Absolutizadas Nada passe na frente De Deus Nada passe na frente Do valor das pessoas Todos nós Ficamos escandalizados Assustados Quando cenas de violência Fora ou dentro Dos estádios Se multiplicavam Quando as pessoas Utilizavam mal O dinheiro Ou entradas De jogos E aí por diante Todas as coisas Que você sabe mais Do que eu Porque existe Uma sensibilidade Em nós Que nos faz dizer Olha Algo aqui Não está muito bem Tem alguma coisa Aqui que não vai Muito bem É bom que nós Aprendamos Com os acontecimentos Também esportivos A voltar A nossa atenção Para aquilo Que efetivamente vale Os próximos meses Vão fazer-nos Vamos julgar Em outros Estádios Agora é campanha Política Quanto discernimento A ser feito Quanto risco Existe Naquilo que nós Vamos expressar Através do voto Quais os valores Nós temos Será que vamos Continuar A apoiar as coisas Na base de jogo De interesses Teremos muitas Oportunidades Nos próximos meses Para refletir Sobre este assunto Mas é bom Que fique Dos acontecimentos Vividos recentemente Em nosso país Essa grande lição O que vale O que não passa O que pode acontecer Pode ser agradável Mas também Não muda o sentido Da vida das pessoas E agora Algumas perguntas Que algumas pessoas Nos enviaram Luan Diego De Belém Por que os diáconos Podem casar E os padres Não podem Bom Luan Diego Nós temos Vários costumes Várias práticas Na vida da igreja Os primeiros séculos Nós tínhamos Ordenação de homens Casados E de homens Celibatários Ordenação sacerdotal Os homens Celibatários Foram ocupando O seu espaço Com o valor Do celibato Como entrega Como consagração Ao senhor O resultado É que depois De alguns séculos A igreja Considerou melhor Ordenar Para o ministério Sacerdotal Para o caso Nosso Do ocidente Chamamos de Rito latino Homens Que tenham Duas vocações A vocação Para o sacerdócio E a vocação Para o celibato Consagrado A entrega Total A nosso senhor Não por Não gostar Do casamento Porque se alguém Não gostar Do casamento Não pode ser padre Nós temos Que ter um apreço Verdadeiro Pelo matrimônio São João Crisóstomo Dizia Se eu renuncio Uma coisa Que eu não gosto Essa renuncia Não tem valor Algum E João Paulo II São João Paulo II Reforçou Essa convicção Do valor Do matrimônio Para aqueles Que são chamados A sacerdócio O diaconato Permanente É dado A homens Casados Na nossa Arquidiocese Nós optamos Por dá-lo A homens Casados Com a necessária Experiência De vida De família Como esposo Como pai Para depois As pessoas Serem ordenadas Na igreja católica Apostólica Romana Dos ritos orientais Nós temos A ordenação Também De homens Casados Para o sacerdócio Nós temos Grupos De pastores Anglicanos Que depois Passaram Para a igreja católica Que foram acolhidos E não abandonaram As suas esposas Foram Devidamente Ordenados E continuam Com a sua vida De família Significa Que é uma norma Disciplinar A igreja Se considerar Oportuno Pode Em um determinado Momento Começar a ordenar Também Para o sacerdócio Homens casados A disciplina Atual Da igreja Considera Que é melhor Para o serviço Da evangelização E para Serem sinais Do reino De Deus Que os homens Ordenados Para o sacerdócio Sejam somente Aqueles Que tem também A vocação Do celibato Eu não posso Impor a vocação Do celibato A quem quer que seja Só Deus pode dar Esta vocação Cristóvão Silva De Ananindeua Podemos inserir danças Dentro de uma Celebração Eucarística São duas Perguntas A primeira Pergunta É esta Existem Movimentações Que chamaríamos De dança Que cabem Bem Em alguns momentos Da celebração Eucarística A gente reza Também Com o corpo Mas isso tudo Feito com muita Descrição Com muita Seriedade Com muita Tranquilidade Não é muito Fácil Fazer isso Então Por exemplo Os africanos Eles fazem Todas as suas Processões De entrada De ofertório E de tudo Sempre com muita Dança E com muita Música E com muitos Instrumentos E com uma Piedade Fora do Comum Então não existe Uma proibição Mas tudo Precisa ser Feito com muito Bom senso Depois Cristóvão Faz uma outra Pergunta Por que o padre Abençoando a água E eu fico ali Eu uso Aquele aspersório Imenso Para Abençoar as pessoas O que importa Que seja Água benta Se eu tiro De uma vasilha Com minha mão Ou se eu tiro De um aspersório Isso depende muito Das circunstâncias Para facilitar A aspersão Da água benta Que é feita Para recordar A graça Do nosso batismo Alex Silva Eu estou com uma dúvida Um sacerdote Pode dar uma benção A um leigo Para consumir Ou consumar A hoste santa Que estava em adoração Logo após a adoração Sendo que este leigo Não é ministro Não precisa de dar Uma benção Às vezes Não tem Como colocar Como levar Para o sacrário Aquela hoste Que estava sendo usada Em adoração Ela pode ser dada Em comunhão Ou o próprio sacerdote Ou um diácono Ou um leigo Que esteja ali presente Não há qualquer proibição Tudo feito Com muita dignidade Com muita seriedade Como merece A Eucaristia Deus dê a todos Um final de semana Muito bonito De grande participação Na vida da igreja E desça sobre todos A benção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo E permaneça para sempre Amém O que é um bom dia? 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 Amém.